Como ativar a depuração USB do 1A10, do 1A20, do 1A30, do 1A50 e de qualquer aparelho Samsung? É muito simples. Você vai vir aqui em configuração, beleza? Vocês vão descer lá embaixo aqui em sobre telefone. Vão vir aqui em informação de software. E vão aqui no número de compilação. Se dá, você clica aqui, pode fazer, pronto. O modo desenvolvedor foi ativado. Você volta, volta, opção desenvolvedor. Pronto, já está ativado aqui. Ativado a depuração USB. Está vendo como é simples? Valeu!